Acho que a câmera vai cair a bateria a qualquer momento Então fica registrada aqui a saída do single track mais desafiador Daqui da região do Maraguap aí! Hoje nós pegamos um caminho diferente Todo mundo está querendo chegar em casa no horário do almoço E aqui nós vamos até a piscina do Alain Nós vamos pegar uma subida legal A galera já está limpa com todo o foligo ali, pedalando Eita! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí